Ramiro, como é a sua expectativa para esse jogo hoje, precisando de vencer, enfrentando o Corinthians que vem de uma eliminação, está com o time já saiu a escalação, está com o time bem mexido, o que é a sua expectativa para o jogo? Precisamos vencer, para a nossa sequência na competição e para os nossos objetivos, a gente tem que vencer principalmente dentro de casa, tem que voltar a criar essa identidade com o Mineirão, com a torcida e nada melhor do que vencer uma equipe grande como o Corinthians, então a expectativa é a melhor possível e espero que ela se concretize. Difícil acompanhar de fora há tanto tempo assim, Ramiro? Você que vinha jogando, estava tendo uma sequência muito boa e acompanha também essas lesões de outros companheiros e o time no processo de dificuldade, de ter uma estabilidade de novo no Brasil. É difícil, acho que a parte mais sofrida do atleta é ficar de fora e no meu caso da mesma forma, cada jogo que a gente está da arquibancada, que a gente está assistindo do sofá, ele é custoso, ele é difícil, mas faz parte do processo, eu já passei por uma cirurgia em 2015, agora é segunda, então é superar, se fortalecer para voltar ainda melhor. E a gente está vendo você andando aí, como é que está o seu processo de recuperação, como é que está esse andamento da melhoria da sua lesão? Está tudo dentro dos conformes, tudo dentro do programado pelo clube, é um processo demorado aí, de previsão de volta só ano que vem, então tem que ter paciência e focar na recuperação. Obrigado, Ramiro. Valeu, valeu, valeu.